Vou aproveitar aqui o tempo. É uma apresentação inicial de tentar explicar o que é a agricultura de precisão, o que não é a agricultura de precisão e tentar desfazer aqui um mito que às vezes possa surgir de se faz sentido num contexto de agricultura biológica, se não faz sentido e como é que as peças do puzzle colam umas com as outras. Portanto, é essa aqui a minha ambição nesta apresentação. E começaria por vos mostrar aqui a definição oficial de agricultura de precisão, definida pela Associação Internacional de Agricultura de Precisão. Reparem que a definição é de 2019-2020. É um bocadinho estranho, não é? Portanto, a agricultura de precisão começa no final dos anos 80 do século passado nos Estados Unidos, com a vulgarização da tecnologia GPS, da localização, que hoje todos temos disponível nos nossos telemóveis, mas de facto foi evoluindo de vários contextos, várias vulgarizações de muitas tecnologias até se chegar a um consenso que é este que aqui está. Eu não vou ler a definição, mas vou só aqui focar nos aspectos que eu acho mais chave. E que são, portanto, a agricultura de precisão é uma estratégia de gestão dos sistemas agrícolas, sistemas agropecuários, que reúne, processa, analisa dados temporais, individuais e espaciais. Portanto, e aqui está o âmago. Portanto, o que se trata mesmo, a moeda de troca na agricultura de precisão, são dados, informação e conhecimento. Não é a tecnologia. A tecnologia existe, é-nos útil, mas sempre ao serviço deste objetivo, de chegar a dados, através de sensores e de outras tecnologias, de processar esses dados e depois tomar decisões informadas. Portanto, no fundo é, se quiserem uma forma assim empírica e mais pragmática, é a profissionalização da atividade e deixar o empirismo, dar menos lugar ao empirismo e tomar decisões que são baseadas em factos, como faz um médico, como faz um engenheiro uma ponte, e que nós, no nosso setor, por variedíssimas razões, e mais algumas, muitas vezes isso não acontece. E as decisões tomam-se, as decisões de fertilização, as decisões de rega, tornam-se um bocadinho por tradição, porque o fuzinho fez, porque me parece, porque isto e porque aquilo. E o que se trata da agricultura de precisão é, ok, vamos sistematizar o processo, vamos introduzir tecnologia onde ela é necessária, de modo a que quando eu rego, quando eu faço um tratamento, quando eu fertilizo, eu faço deste modo e daquele, porque tenho este sensor e tenho esta heurística que me diz que o devo fazer nesse momento. E, portanto, isto faz com que, no fundo, eu acho que essa ideia da profissionalização, de tornar um processo de engenharia mesmo, e não tanto um processo... Não quer isto dizer que nós, com este processo, temos a validade de banir o conhecimento tradicional, longíssimo disso. Portanto, todo o tipo de conhecimento é útil, tem a ser integrado e tem a ser clarificado e mapeado, se quiserem, para depois nós conseguirmos torná-lo, tirar valor acrescentado desse processo. E, portanto, isto é que é, nós temos que ver isto sempre como essa lógica de colheita de dados, análise e decisão. E, portanto, qual é o objetivo? O objetivo é, basicamente, reunir tudo aquilo que um produtor quer. Portanto, é a eficiência do uso de recursos, água, nutrientes, sol, etc. Aumentos de produtividade, aumentos de qualidade, rentabilidade e sustentabilidade da produção agropecuária. Portanto, é tudo aquilo que qualquer sistema de produção, seja biológico, seja sintrópico, seja o que for, tenta, com maior ou menor sucesso, tenta atingir, que é produzir bem, com menor custo, de forma ambientalmente sustentável. A agricultura de precisão é completamente transversal. Portanto, não faz sentido pô-la num antagonismo ou biológico ou agricultura de precisão. Não faz sentido. Até como viram pelo que eu acabei de dizer. Porque, mesmo num contexto biológico, ou até diria melhor, se calhar, num contexto biológico em que o arsenal de ferramentas é menor, até faz mais sentido, eu apetrechar o produtor de ferramentas de previsão, de ajuda à decisão de tratamentos. Porque a minha capacidade de antecipação do que vai acontecer tem que ser muito maior. Porque depois não há curativos, como há no convencional. Portanto, eu penso que isto é suficiente para desmistificar. E nós temos, em Portugal, explorações de grande dimensão, biológicas e de precisão. Portanto, sem qualquer limitação. E, portanto, nesta definição realçar, portanto, que de facto não há tecnologia, nem sequer fala na digitalização, que é hoje algo que é um imperativo, vemos na nova PAC, etc. A digitalização é o quê? É aquilo que nos vem a acontecer há 20 e tal anos nas nossas vidas, que resulta que temos aqui o expoente máximo daquilo que nós podemos ter num objeto deste género. E, portanto, é isso. Agora, é um fim em si, não é? É uma ajuda para me facilitar a vida no tal processo que falava. E, portanto, a definição é perfeitamente ampla. E, portanto, este triângulo, com certeza que já ouviram falar, na intensificação sustentável, portanto, que é um termo para muitos ainda que parece um paradoxal, dizer que vou intensificar de forma sustentável. Isso não é possível. E a agricultura de precisão é a materialização disso. Ou seja, se eu conseguir dar de forma criteriosa os inputs, a água, nutrientes, fitofármacos, e der nas quantidades certas, nos momentos certos e localmente, na parcela, de forma também correta, eu estou a fazer isso. Estou a obter mais resultados, com menos inputs. E, portanto, com isso, e com isso a melhorar a performance. Portanto, penso que isso é bastante claro em todos os exercícios. Alguns que eu vou mostrar, que o meu colega João também vai mostrar. Em que estado é que nós estamos? Portanto, hoje também falámos, tivemos várias conversas. Uma delas foi que, bom, nos Açores estamos muito atrasados. Não há problema nenhum. Nós estamos atrasados. Portugal está... Reparei, eu comecei a trabalhar em agricultura em 1996, nos Estados Unidos, e na altura já praticamente todas as cefeiras na região do Midwest tinham monitores de produtividade. Pronto. E nós ainda não chegámos, se calhar, a 20% nem a 30%. Nos produtores que nos estão a ouvir e que responderam ao recenseamento agrícola deste ano, já lá viram perguntas relacionadas com a agricultura de precisão. Isto foi um marco muito importante porque o objetivo é... Sabemos que a adoção ainda é reduzida, embora, em alguns casos, a consulta de imagens de satélite e a utilização de cartas da NDVI já é algo corrente em muitos produtores, mas, sobretudo, para marcar aqui um ano zero, que é para depois nós, daqui a 10 anos, já termos aqui uma noção da evolução. Portanto, não há qualquer drama em estar um pouco ainda aquém disto porque ainda vai perfeitamente a tempo de iniciar este circuito, este ciclo. Isto também é muito importante. Às vezes também há essa noção de que, ok, isto é algo que ainda não estabilizou, deixem-me esperar um bocadinho até que os custos baixem. Esse tipo de atitude não é muito recomendável. Porquê? Por dois razões. Primeiro, porque no ciclo da atuação da agricultura de precisão, portanto, nós temos aqui uma primeira fase que está ali do vosso lado esquerdo, portanto, que é uma fase de caracterização exaustiva das explorações agrícolas, com um conjunto, que já vou falar, de levantamentos. Depois temos uma fase número dois, que está em cima, que é, de facto, o processamento dessa informação, o tentar espacialmente perceber dentro das parcelas zonas com maior potencial e zonas com menor potencial, e depois, fase número três, o tratar diferente o que é diferente. E não é novidade para ninguém, para nenhum agricultor, com certeza, que há variabilidade espacial nas parcelas. Hoje visitámos algumas explorações aqui do Luís Gonzaga. Por exemplo, tem pastagem em zonas muito clivosas, não há qualquer dúvida que a zona de baixa tem uma matéria orgânica diferente no solo do que os cabezas, etc. e tudo isso. Se eu tiver tecnologia para tratar diferente o que é diferente, e se for economicamente racional, por que não fazê-lo? E a mensagem é essa. Já é economicamente viável fazer essa diferenciação. Há 30 ou 40 anos não era assim. E por isso é que nós fazemos os zigzags, trabalhamos tudo com médias, porque não havia, não é por desconhecimento, é porque não havia a tecnologia para o fazer. E, portanto, este ciclo, este ciclo, na prática, tem aqui muitas derivações, mas ele é útil para nós mapearmos o processo. E porquê é que é importante começar, mesmo que não na situação perfeita, também uma situação que surgiu hoje, que se falou hoje, que era, porquê é que eu, para começar, preciso de ver o final de ter um distribuidor que depois vai aplicar uma taxa de fertilização diferenciada no espaço. E a resposta é, a fase número 1, que é a fase da medição, da avaliação, é uma fase morosa, é uma fase que envolve algum investimento, e, portanto, é interessante todo o tipo de ajudas que possa haver para financiar essa primeira fase de levantamento e de diagnóstico, e ela leva tempo e, portanto, é melhor começar já para depois estarmos mais preparados para as fases seguintes. Portanto, o contexto e aquilo que é a visão que não será novidade para ninguém é que os nossos netos, os nossos filhos, serão agricultores num contexto deste género que aqui está. Nós já poderíamos ser hoje, mas com a vulgarização das tecnologias é isto que vai acontecer. E o que ali está é um conjunto de tecnologias, de sensores, que estão ou a recolher dados ou a implementar decisões da tal fase número 3 e número 4. Portanto, isto a que nós chamamos pomposamente de um ecossistema de dados e de informação é o paradigma que nós pretendemos montar nas explorações agrícolas. Portanto, e isto é o que se está a passar no campo, vem ali o drone a colher um determinado conjunto de dados e está a alimentar uma base de dados, base de dados essa que é geográfica, todas as ações, agora temos os cadernos de campo, mas imaginem um caderno de campo digital em que toda e qualquer ação um trabalhador, um tratorista, tudo aquilo que é feito sem qualquer esforço ou mesmo sem ser percebido o que está a acontecer, toda essa informação ser alimentada, alimentar uma base de dados. Para que é que isso vai servir? Para que nós depois possamos, ou a ferramenta já preparada para isso, triturar essa informação toda, mastigá-la toda e dar-nos informação útil, conhecimento útil. Olha, atenção que o trator quando mobiliza a tal profundidade o consumo dispara para tanto alertas deste género. Vimos hoje um exemplo já de aplicação disso na exploração de leiteira que visitámos de que os podómetros o animal tem atividade anormalmente baixa, alerta, vai ver o que é que se passa no anel. Portanto, isso é oportunidade de decisão e é ganho líquido para o produtor. Portanto, esta é esta a lógica. Isto não é só parte vegetal, é parte animal também. Teremos aqui a segunda parte com um foco grande nesta parte mais zootécnica, mas, portanto, tudo isto é perfeitamente transversal, e mesmo nas nossas vidas se nós fazermos a analogia quantos de nós têm um relógio que mede o espaço e as pulsações e o nosso é, portanto, é esse contexto que nós pretendemos ou que se pretende aqui com a agricultura de precisão passar. E, portanto, ter na exploração um cérebro, uma base de dados geográfica que armazena não só a informação como o histórico vai ser e já é uma grande mais-valia. Imaginem uma situação tão simples quanto isto. Imaginem que no desenrolar de um determinado ano agrícola, climático, eu tenho um sistema que me diz assim, olha, com base no padrão deste ano das precipitações e temperaturas, este ano é semelhante ao ano de 1996. E, nesse ano, o impacto da fertilização naquela idade foi este. E isso poder-me ajudar a mim a tomar as decisões nesse ano bem particular. Portanto, isto no setor agrícola é bastante novidade. Porquê? Porque no nosso setor o histórico é o ano passado, invariavelmente. Muito poucas explorações têm mais memória porque não há essa cultura, não temos essa cultura de registro de base de dados. E, portanto, é essa metamorfose que precisamos dar. agora, isto não vai acontecer por uma varinha mágica. Nós estamos, eu em particular e outros colegas, sempre tivemos extremamente preocupados, fazemos investigação, mas não queremos que isto fique só no domínio dos papers e das coisas teóricas. Gostávamos mesmo e temos trabalhado para isso, para que isto chegue ao chão de lojas, chegue ao agricultor. e tentamos perceber, mas porquê? Porque é que nós temos um agricultor em que isto faz tudo sentido e amanhã já está a fazer e depois há outros que a coisa leva mais tempo e tentar perceber, no fundo, o processo de adoção. e nesse sentido parece-me que é útil pensar aqui num conjunto de ingredientes, ou seja, aquilo que tem que acontecer para que tudo isto funcione. E eu tenho ali elencados alguns deles, ou mais ou menos exaustivamente, e é curioso que nesta trajetória de 20 anos, alguns já foram mais importantes do que são hoje. Por exemplo, o hardware, que é a maquinaria que depois nos permite fazer a aplicação diferenciada e tudo aquilo, já foi um bicho de sete cabeças e hoje em dia já não é um bicho de sete cabeças. Está bem. Os monitores para as chefeiras, se calhar não era o melhor exemplo neste contexto, mas para vos dar um exemplo de uma tecnologia que se monta nas chefeiras, há 10 anos custava 15 mil euros, hoje custa 7 mil euros. Portanto, a evolução é tremenda e o conhecimento também. E, portanto, temos ali, além disso, o software aquele software que vos mostrei ali é o que a Giz é um software open source, portanto, não é o custo de aquisição que é um óbvio. A conectividade, portanto, termos internet, porque aqueles sensores todos no campo precisam de transferidades, precisam de, precisam de, e nós com os tratores, e nós com as máquinas, portanto, a conectividade é um problema enorme no nosso território. depois os processos, portanto, uma coisa que acontece muitas vezes é, ok, dados, sensores, mas depois, como é que eu na prática implemento? Isto é uma dúvida geral que é, que eu apelido isso do reconhecimento do roteiro da adoção. Como é que uma exploração que não tem, como é que ela passa a ter? Há processos inerentes que é preciso mapear, é preciso entender, é preciso perceber quais são as decisões, os processos e quais são os sensores que eu preciso para um determinado processo de decisão e, portanto, e mapear a coisa. Uma coisa eu vos posso dizer de certeza, ou duas. Uma, não se faz de um ano para o outro, portanto, como às vezes parece fazer crer, não é, eu não tenho nada, vou gastar 60 mil euros e aí para o ano sou o top de agricultura de decisão. Isso não existe, nem é recomendável, é muito pouco recomendável mesmo e, portanto, é preciso, é preciso perceber que o processo, há aqui uma variável que está ali no fim que é o tempo. Ter essa noção, não é de um dia para o outro, temos que, temos que acumular, temos que aqui acumular dados, entender, é pior atuar diferenciadamente sem conhecer do que fazer como fazer o meu avô, basicamente é isto, portanto, é pior a emenda que o Seneto estar a alterar taxas do que seja sem perceber efetivamente fatores limitantes e tudo isso. Depois, a questão dos dados do conhecimento agronómico, também qualquer investigador nesta área, o João concordará comigo que há 20 anos estávamos muito verdinhos e hoje, com os casos de estudo, já, este know-how, esta massa crítica que entretanto se criou, já hoje é muito mais confortável. E finalmente, aquilo que eu acho mesmo que é o fator crítico, mesmo, mesmo, e hoje falámos disso na primeira exploração que visitámos, é o fator pessoas, é o fator, é a palavra inglesa que eu gosto de usar aqui, é o mindset, é, não é, não há, tudo o resto, custos, sensores, não há isto, não há aquilo, não sei, tudo desculpas, para a não ação, porque o que faz verdadeiramente diferença é a mentalidade do produtor querer fazer mais, querer fazer melhor, andar à frente, etc, etc, e temos N exemplos de agricultores pequenos, de culturas sem grande margem, que têm esse ADN e que chegam à frente e que são inovadores a nível, não ficam envergonhados em nenhum local do mundo. e pronto, e também, em relação a algumas camadas de informação, portanto, a definição, isto engloba variabilidade temporal, obviamente, mas sobretudo, variabilidade espacial das parcelas e deixo-vos aqui, isto é uma cultura da vinha, mas isto é bastante, é perfeitamente generalizável, deixo-vos aqui, três das camadas de informação que nos parecem mais úteis para o tal início e para a tal baseline, se quisermos, de um sistema de informação que depois nos permite chegar às decisões. E aquilo que ali temos, da esquerda para a direita, primeiro, uma carta da NDVI, a NDVI é um índice de gestação tirado a partir de detecção remota, detecção remota pode ser algo, podem ser imagens que nos surgem a partir de satélites, podem ser imagens que surgem a partir de drones, a partir de sensores no terreno, portanto, há várias formas de chegar e hoje também discutimos isso, que os Açores, dada a sua elevada nebulosidade, o Sentinel, que é um satélite europeu, gratuito, com uma resolução espacial de 10 metros, é capaz de não ser a melhor opção, mas há alternativas e os drones aí claramente posicionam-se bem para serem os próximos na lista a fornecerem-nos informação. Também aí existem formas baratas e formas caras de fazer e de chegar a resultados não ideais, mas suficientemente bons, portanto, e são esses pormenores que fazem, da adoção um bicho de sete cabeças ou uma coisa bastante execuível e bastante prática. A segunda camada de informação é a altimetria, portanto, a altimetria de precisão, não a partir de pontos cotados, mas a partir de levantamentos em contínuo nas parcelas, feita na mesma altura da continuidade elétrica, e finalmente o último, que é a continuidade elétrica aparente do Sol, que é qualquer coisa, assim, grosso modo, dito de forma simples, é um levantamento digital do Sol de uma variável que está intimamente correlacionada com o teor da argila no Sol, portanto, aquela fração da terra fina extremamente mais reativa do ponto de vista físico e químico e que nos é muito útil por uma série de razões, fertilização, regas, localização de sondas, portanto, há uma série de decisões que depois, não só o entendimento da variabilidade, mas que depois são impactadas aqui por esta camada. Só rapidamente, porque nós temos 30 minutos cada... Eu não tenho horário desta vontade. É, pronto, vai até à meia-noite, não há problema. Pronto, a componente espacial, aquela que vos mostrei, mas também a componente temporal, portanto, aquilo que vos mostro aqui é, não só em baixo, portanto, a utilização da informação da continuidade elétrica para melhor colocar uma sonda de água numa parcela, para monitorizar, lá está, um dos processos mais importantes, que é a rega, e a aferição desse equipamento para que, e aqui vem a evolução na linha verde, a evolução temporal do teor de água no solo, e aquilo que se trata para a boa utilização deste equipamento é a definição de linhas, capacidade de campo, linha inferior da reserva facilmente utilizável, e a partir do momento em que essas linhas estão bem definidas, a decisão da rega passa por, tão simples como, perceber quando é que estamos a chegar a níveis que não desejamos de estresse hídrico à planta. está bem, portanto, quantifica o processo, clarifica o processo, não é, começa a regar porque as folhas estão a começar a baixar as orelhas ou uma coisa desse género, não, é numericamente. O passo entre ligar isto a um sistema de rega automático é muito curto, portanto, ou seja, a outra vantagem para a gestão dos sistemas agrícolas é a possível automação de processos de arejamento, processos de rega e outros. Agora casos, alguns casos de explorações e de parcelas. A fertilização, portanto, se nós olharmos como nós podemos dividir as operações correntes de gestão de uma cultura, a gestão operacional, basicamente, na fertilização, na rega e na parte da sanidade, não é? E aquela onde nós, no contexto mediterrâneico, portanto, no continente mais determina a variabilidade na produtividade é claramente a rega. Portanto, falta de uniformidade da rega, variabilidade dos solos, etc, etc, etc. E a seguir na lista vem a fertilização. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a falar é de, em vez de ter o zig-zag e o balde e a subamostra, é passarmos a ter amostras georreferenciadas, a criação de cartografia de nutriente no solo e depois a aplicação das regras da fertilização, das recomendações de fertilização e ter situações como a que vem do vosso lado direito em que, inclusivamente, há zonas da parcela em que não não tem qualquer aplicação daquele nutriente em particular. E pode aparecer tudo. Inclusive, aquelas que os agricultores mais gostam é quando não é preciso aplicar nada. Isso acontece muitas vezes. Milho, a seguir a batata ou o tomate em que fica muito adubo na terra. Acontece isso e isso é sempre muito interessante. Como é que se aplica isto? E agora aproveitava esta carta para vos falar aqui de duas abordagens que depois no final resumirei que me parecem importantes. Então, o que isso quer dizer para eu fazer isto eu preciso primeiro de colher as amostras preciso de mandar para o laboratório fazer estas cartas e preciso ter uma máquina com GPS com a tecnologia de taxa variável que em tempo real vai variando a taxa de aplicação. Em teoria, sim. No ponto ótimo, sim. Mas até chegar a isso é possível aplicar isto e implementar esta recomendação no campo num formato low-tech. O que é que é um formato low-tech? É fazer polígonos, meter polígonos por exemplo num Google Earth qualquer um de nós tem num telemóvel ou num tablet e fazer a agricultura de produção low-tech que é manualmente fazer variar a velocidade de avanço do trator neste caso se for distribuído ao centrífego quando variamos a velocidade variamos a taxa de aplicação portanto não é o ideal mas é quem não caça com cão pode caçar com gato pronto é um pouco isto isto tem vantagens enormes porquê? porque me evita fazer logo investimentos à cabeça sem eu ter a certeza que vou ter retorno para isto portanto começar ali de uma forma mais low-tech e depois então avançar sendo esse o caso também vos gostava de falar de outra possibilidade naquele ciclo de quatro fases na possibilidade que já é uma realidade que é um encurtamento daquele ciclo de quatro fases que nós chamamos da agricultura de precisão em tempo real que é o quê? não há mapeamentos há maquinaria com sensores sensores esses que detectam neste caso aqui detectam a existência de uma infestante e automaticamente através de uma eletroválvula abram e fecham o bico e só aplicam portanto não é tanto uma variação de quantidade de herbicida neste caso mas sim de ou abre ou fecha ok? e portanto isto também isto já existe este formato que aqui está este sensor que aqui está não é barato portanto esta barra de aplicação aqui é de facto um valor mas há outras formas e aí eu acho que o know-how adquirido por alguns técnicos pode ajudar aqui a encurtar alguns dissabores em termos de investimento outro exemplo que eu já abordei na detecção remota é este este drone que aqui está que é um drone perfeitamente comercial é um drone bastante automático eu já fiz várias vezes o exercício com alunos meus de lhes explicar o funcionamento do drone em 5 minutos e pô-los a voar o drone portanto eu tenho eu tenho tenho essa experiência de que qualquer pessoa com um mínimo de sensibilidade porque é muito difícil o drone tem sensores para não chocar contra árvores e obstáculos portanto é difícil se nós tiramos a mão do comando ele não vai a lado nenhum fica parado no ar portanto é muito difícil espatifá-lo portanto ainda para mais que quando nós o usamos para mapeamentos de índices de festação tal qual como ele está não tem infravermelho mas ainda assim dá para tirar alguns índices existem aplicações que nos permitem pô-lo a voar em modo automático e fazer ortofotos em modo automático das parcelas e portanto isso é mais uma camada de informação que entra no nosso sistema e que nos permite tomar decisões melhorar a eficiência a eficiência das nossas decisões e portanto exemplos de como de como o processo se implementa de forma diferenciada em função das culturas dou-vos aqui este exemplo isto é um olival portanto é um pomar do lado do lado do lado do vosso lado direito tem a imagem do tal sentinel portanto com um pixel de 10 metros do lado esquerdo tem uma imagem não foi obtida por drone foi por avião mas podia ter sido obtida por drone e em que cada árvore tem um indicador do tal NDVI que é um índice de vegetação que varia entre 0 e 1 para as culturas e que basicamente nos diz isto quanto mais perto o valor for de 1 maior conforto vegetativo eu tenho melhor performance fotossintética eu tenho daquela cultura portanto não nos vai dizer que árvores é que faltam azote que árvores é que tem uma doença ou uma praga vai-nos dizer que há um problema portanto é um é uma luz vermelha que acende olha temos que dedicar a mesma coisa com as vacas é tens que dedicar atenção vai lá fazer o diagnóstico portanto isto também desmistifica outro outro mito que muitas vezes existe é a agricultura de precisão vai-me fazer dispensar os meus trabalhadores não vai é o contrário precisamente ou seja há alguns trabalhos muito mecânicos que com a robotização claramente vão desaparecer mas podem ter a certeza de uma coisa quando entram neste loop nesta sequência neste processo vão muito mais vezes ao campo e vão estar muito mais atentos a coisas que acontecem e que passava desapercebido nem sequer sabiam que tinham ali um problema e que passavam por cima dele embora esse problema nos estivesse a acostar na carteira em termos de produtividade e aqui é outra razão pela qual é importante começar é que quando nós começamos a avaliar a medir a colher dados entramos ali numa lógica que cada vez queremos fazer mais porque percebemos que conseguimos melhorar a eficiência da eficiência dos nossos processos para finalizar portanto aqui estava a mostrar a comparação de uma coisa e outra isto é uma parcela com 32 hectares e podem ver a diferença ou seja a conclusão é a qual é que mesmo tendo um pixel de 10 por 10 metros no satélite eu não consigo individualizar árvores as grandes manchas de variação estão lá se as compararem de uma imagem para a outra e portanto não é perfeito mas é uma grande ajuda e é gratuito e existem sites de acesso a estas imagens gratuitos e tão fáceis de usar como o Google Maps que é qualquer coisa que a maior parte de nós usa e portanto é essa desmistificação que é precisa para finalizar mostrar-vos aqui uma pergunta que se faz muitas vezes e que se eu não mostrasse este slide se calhar vai continuar a surgir no debate mas ok interessante percebemos faz sentido é coerente etc mas como é que nós num território eu preparei este slide quando me convidaram uma vez para ir falar para os produtores de leite no norte em Vila do Conde na região do norte portanto silagem leite de vaca e tenho vindo a acrescentar esta lista e eu acho que na realidade esta lista não é só para os territórios de baixa densidade como simpaticamente ali está referenciado os territórios como são o interior como são as zonas insulares etc isto é aplicável a todo o país é mesmo assim porque são estratégias que eu acho que no início devem ser as adotadas e não partir logo para o high tech tudo com luz e último grito de tecnologia e portanto essas estratégias vou falar só de alguns exemplos basicamente em termos técnicos é o que? é baixar o limiar de rendibilidade portanto é fazer com que o risco da adoção seja menor para os mais céticos fazer com que mesmo que a coisa não funcione por algum motivo o risco também não seja não seja muito grande e portanto a primeira questão é esta de perceber que há aqui há high tech mas também há low tech para começar depois perceber que há sensores de baixo custo ou até gratuitos o caso do sentinel é um sensor não passa de um sensor eu lido exemplos de sensores de baixo custo hoje visitámos uma exploração de ananás e pensando numa solução para aquela exploração nos sensores nós temos sensores de água no solo de sondas capacitivas que um sensor pode custar 1700 1800 euros e depois também temos igualmente úteis sensores tipo watermark que cada bobo custa 40 ou 50 euros portanto é lógico que e agora não tem a mesma durabilidade não é tão fácil de utilizar mas é execuível e num determinado contexto com boa formação funciona e depois pode haver uma evolução para outra para outro para outro tipo de tecnologia dados de baixo custo portanto novamente os exemplos que já dei softwares estão de baixo custo portanto o QGIS é um software de dados geográficos é open source portanto está disponível mais exemplos o software que vos falei para voar os drones em modo automático também é gratuito e há vários o software para fazer os mosaicos das imagens não sendo gratuito estamos a falar de 0,002 euros por hectare quer dizer também não é nenhuma loucura a solução retrofit versus EOM o que isto quer dizer é eu ter um semiador um distribuidor e não ter que forçosamente comprar a máquina o novo modelo de topo de gama para ter a tecnologia GPS e VRT de aplicação diferenciada é possível adaptar as máquinas existentes semiadores distribuidores ceifeiras etc e portanto isto também representa uma mudança de paradigma porque muitos fabricantes só vão ter essas tecnologias disponíveis nos topos de gama e portanto vejam a diferença do que é que poderemos estar aqui a falar em termos de investimentos depois o recurso a prestadores de serviço portanto não fazer com a prata da casa se não temos experiência há know-how que pode ajudar e que evita aqueles erros de palmatória de início empresas de consultoria portanto basicamente é a mesma coisa ali por acaso os prestadores de serviço era mais nos serviços de maquinaria não sei por desconhecimento como é que funciona aqui nas ilhas esse mercado da prestação de serviços de maquinaria mas no continente não em todas as áreas mas em algumas mais dinâmicas existe esse acesso e existem prestadores que estão à frente e que têm a tecnologia e os ascensores e as máquinas a preço e isso fica a preço muito mais reduzido e menos arriscado depois o papel forte das organizações de produtores associações portanto aqui sem solato portanto não é ao peixe genericamente também fundamental portanto porque porque é óbvio porque a pequena dimensão individual é difícil chegar lá agregado com técnicos e fiquei muito surpreendido com a quantidade de técnicos superiores que aqui esta associação detém e portanto isso é muito ganhador a nível de uma organização destas poder poder até conceptualmente até nada impede que o tal sistema de informação não seja centralizado numa organização que depois tenha acesso e privilégios de acesso específicos para cada agricultor para os seus dados e que tenha acesso aos dados macro dos produtores e possa mais facilmente comunicar e passar conhecimento e transferir recomendações depois a questão do ecossistema de inovação portanto a ideia de que no passado no passado a inovação fazia-se por os tais modelos push portanto os investigadores inventavam umas coisas e depois os serviços de extensão passavam transferiam o termo transferência era um bocadinho parece uma bagagem que eu transporto de um lado para o outro e que fica passado esse é um modelo que já percebemos que não funciona não tem funcionado muito bem e hoje em dia o modelo o modelo é o de o do ecossistema portanto todos ensinamos eu aprendo imenso com os agricultores e com as organizações e com esse e com aqueles e é nessa e a inovação surge nesse melting pot nessa nessa junção de todos todos os atores à administração etc também tem um papel muito importante e portanto esse reconhecimento e o fortalecimento desse ecossistema é que verdadeiramente nos vai transportar para as soluções para as soluções de futuro finalmente falar na formação portanto a formação tudo isto é muito tudo muito bonito mas se não houver se os técnicos não não souberem o que é que o que é que o que é que tem que fazer e como é que tem que fazer o baralho vem todo o castelo vem todo vem todo ao chão portanto e isto é onde temos um déficit grande no nosso no nosso país ainda de de formação e portanto tudo o que seja aos vários níveis desde os empresários até aos até ao pessoal das FIAS e dos técnicos dos agricultores portanto há aqui um exercício hercúleo a fazer para de facto mudar aqui o chip a isto tudo este vídeo para vos mostrar portanto eu a minha abordagem desde os tais esses esses anos todos que temos vindo a disseminar e a mostrar se calhar não vai funcionar já vejo sempre numa abordagem a tal low-tech sem mostrar coisas do Arco da Velha que já existem mas também não resisto porque também trabalho nelas e gosto e acho que são o futuro do futuro e o exemplo é aqui um robô de colheita para fruticultura em que deixem-me lá ver se ele vai vai funcionar em que portanto temos aqui braços robotizados que têm a capacidade não só em tempo real de identificar os frutos manuseá-los em tempo real medir-lhes o BRICS calibre fazer fazer separação reparem que as caixas não vai tudo para o mesmo sítio portanto conseguir logo em campo diferenciar e fazer a separação por qualidade e por outros atributos quaisquer que queiramos e portanto isto também já faz parte do presente e que seguramente fará parte do futuro agora não vamos esperar pela massificação destas ferramentas vamos começar a adotar porque há trabalho e benefícios a tirar no entretanto e era tudo muito bem agradeço aqui o